Olá, aqui quem fala é o pastor Romulo Carvalho, da Comunhão Cristal Abba de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão bom, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nele posso confiar, sua vida está em mim, nele posso descansar, meu Pai. O seu amor venceu, por mim venceu, fui salvo pelo próprio Deus. Nele amado sou, liberto sou, cruzado pelo amor de Deus. Sua graça é sem fim. É. Dos céus veio até mim. Toda culpa ele levou. Toda culpa ele levou. Jesus Cristo é o amor. Sua graça é sem fim. Dos céus venho até mim Toda a culpa é de Deus Jesus Cristo é o amor Toda a culpa é doente O amor é para mim Toda a culpa é doente Só a culpa é doente Nem a culpa é doente Nem a culpa é doente Liberto sou Fui salvo pelo amor de Deus O seu amor venceu Por mim venceu Fui salvo pelo próprio Deus Nele amado sou Liberto sou Fui salvo pelo amor de Deus E eu queria trazer um pensamento, trazer uma reflexão Que já há alguns dias Deus me chamou a atenção através de uma história Eu vou terminar contando essa história pra você E me edificou muito Trouxe assim uma edificação em relação a atitude A postura de vida, como enxergar, como encarar cada um dos nossos dias Cada um dos dias das nossas vidas E eu quero aproveitar e como a gente está Neste culto também tendo batismo Eu quero juntar um pouquinho o pensamento Do que é a decisão de um batismo O que significa isso Que tem todo sentido também Com este exemplo Que eu quero dar de postura De atitude de vida Que Deus nos aconselha Que Deus nos direciona Quando esses amados Eles tomam a decisão De descer as águas De serem batizados Eles estão chegando à seguinte posição Qual posição? Eu entendo que A minha velha natureza Aquela natureza que eu tinha Antes de conhecer a Jesus Aquelas práticas Aqueles pensamentos Aquelas atitudes Não me beneficiavam Não traziam Benção na minha vida E eu entendo que Essa velha natureza Ela precisa ficar para trás A Bíblia diz que Aquele que recebe a Jesus As coisas velhas Ficam para trás Tudo se torna novo Então eu quero que Essa minha velha natureza Fique para trás Isso no batismo Se representa Quando a pessoa Desce as águas A simbologia A representação É um sepultamento A velha natureza A velha criação O velho homem Ao descer as águas Ele está sendo sepultado Ele está morrendo Naquele instante Ou seja A atitude desses amados É assim Intencionalmente E conscientemente Eles estão dizendo o seguinte Deus Hoje ao descer Essas águas Eu quero declarar Diante do Senhor Que eu decido Que o meu velho homem A minha velha natureza Hoje ela morre Amém? E ao descer as águas Isso está acontecendo Quando as pessoas Então são batizadas E agora elas saem das águas Existe então A simbologia Da ressurreição Do surgimento De uma nova criação Feita com um design Projetado Pelo próprio Deus Olha o que está escrito Em Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Veja esse texto O texto diz assim A palavra de Deus diz assim Fomos sepultados Com Jesus Com Ele Na morte Pelo Batismo Para que Como Cristo Foi ressuscitado Dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também Nós andemos Em Novidade De vida É isso Que nós estamos conversando Ao esses amados então Se batizarem Eles estão dizendo A minha Eu morro Para mim mesmo Para o meu velho homem E agora Eu quero viver Deus Esta novidade de vida A vida que o Senhor Preparou Que o Senhor Desejou Para mim Quando existe Essa atitude Esse entendimento De querer viver Uma nova vida Ele concorda Com a palavra E a palavra diz Que é necessário Que a gente Então deixe algumas práticas Alguns hábitos Algumas coisas Que nós fazíamos antes E eu sei que Muitas pessoas Têm até receio De se comprometer Com Deus Porque pensam assim Puxa Deus vai querer Que eu deixe de fazer Algumas coisas E eu não sei se eu quero Algumas pessoas Têm receio Que aquilo que Deus Gostaria que mudasse Das nossas práticas Das nossas atitudes Das nossas posturas Essa mudança Esse abrir mão Traria prejuízo Traria perda Ah, mas eu vou ter que Deixar de fazer isso Como se isso fosse ruim Mas hoje eu quero Compartilhar com você E comentar com você Que exatamente Aquilo que Deus Ele Coloca na sua palavra Ele direciona para nós Propondo uma mudança Essa mudança Que ele propõe É porque esses Velhos hábitos Causavam prejuízo Para nós Causavam um dano Eles traziam É, dor Traziam sofrimento As nossas vidas E quando então Ele propõe Uma nova postura Uma nova atitude Essa nova postura Essa nova atitude Ela é abençoadora Ela é boa É uma vida melhor Essa é a proposta de Deus Deus não quer tirar Nada de você Que ele não te dê algo Muito melhor no lugar Muito melhor no lugar Na verdade Deus não quer tirar nada de você Ele sugere para você Algumas mudanças Para que você experimente Novidade de vida E essa velha natureza Então, ela traz Consigo alguns vícios Algumas Algumas Alguns pensamentos Que na verdade Trazem prejuízo Para nós E não para Deus Olha só esse texto De Efésios 4 Versículo 22 Ao versículo 24 Olha só O texto diz assim Quanto a maneira Antiga de viver Vocês foram instruídos A deixar de lado Essa velha natureza Que se corrompe Segundo desejos Enganosos Percebe que a nossa Velha natureza Tem desejos Enganosos São Que trazem Prejuízo E se Deixem Deixar E vocês devem Se deixar renovar No espírito do entendimento De vocês E a se Revestir Da nova natureza Repita comigo assim Revestir Da nova natureza Lembra que eu falei Que quando eles São agora Tirados das águas Nasce Uma nova criação Uma nova natureza Que é criada Segundo Deus Injustiça E retidão Procedentes da Verdade Sensacional 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 Ao ser batizado A minha velha natureza Enganosa É sepultada E surge agora Uma nova natureza Criada por Deus Já pensou Teu design De Deus Uma nova criação Perfeita Projetada Desenhada Por Deus Então é muito importante Nós entendemos A importância De um batismo É mais do que Um culto Onde a gente faz uma festa E celebra Os irmãos Que estão chegando Na igreja De agora resolveram Se batizar É mais do que isso Existe uma importância aqui Esse ato Esta decisão Mais do que Uma simbologia Ela promove Uma mudança Espiritual Veja o que diz Galatas 3,27 Porque todos vocês Que foram batizados Em Cristo De Cristo Se Revestiram Uau Vai descer um monte De velha criatura Das águas E vai sair um monte De cristinho Um monte de cristão Né? Aliás Deixa eu dizer algo aqui Talvez você Vê esse culto E Né? Ou foi convidado Não sabe muito bem O que está fazendo aqui Talvez esteja nos visitando Nem estava pensando Nada sobre batismo Nem sabia o que significava Mas agora você está entendendo Que batismo é Decidir Deixar uma velha natureza De pensamentos E desejos Enganosos Que trazem prejuízo Para a sua vida E você Ao descer as águas Com esse entendimento Vai nascer Uma nova criação Com design divino Queridos O que nós estamos Conversando aqui? Que a vida cristã Ela então Vai propor Mudanças de vida A alteração de vida Algumas práticas enganosas Que nos trazem prejuízos Ficam para trás E a palavra de Deus Nos diz Olha, assuma outras práticas Outras atitudes Outras posturas Como eu disse anteriormente Algumas pessoas Tem receio Acham que vão ter prejuízo Nesta Nesta troca de vida Mas deixa eu exemplificar Com uma das coisas Um dos desejos de Deus Para mim e para a sua vida Para você perceber Como a vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Vou usar um exemplo Um exemplo Uma característica Uma proposta De mudança de vida Que Deus E a sua palavra Nos coloca Nos propõe Qual é esse exemplo? Alegria Deus diz assim Eu quero que vocês sejam Alegres Aliás O título desse meu pensamento É o seguinte A sua saúde está na Alegria A sua saúde está na Alegria Olha só O que nós encontramos Aqui O texto que nós encontramos Em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5 16 Olha o versículo Um versículo curtinho Coice de porco Mas bem objetivo Estejam Sempre Alegres Olha o que Deus está dizendo Para mim e para você Esteja Sempre Alegre Isso é ruim Essa é uma proposta Negativa Que tira algo De você Deus está dizendo Eu quero que você seja Sempre Alegre E não é Eu quero que você seja Alegre Simplesmente Tenha momentos de alegria Não, eu quero que você seja Sempre Alegre Continuamente Alegre Você seja Alegre Sejam sempre Alegres Consegue perceber que o texto foi escrito No imperativo Não é nem uma sugestão Podemos quase que perceber como uma ordem Ou é uma ordem Estejam sempre Alegres Não bastava estar isso escrito uma vez Bem, bem, bem firme Nós vemos novamente A mesma Ideia Repetida No texto de Filipenses 4 4 Que diz assim Alegre-se Sempre no Senhor Outra vez Digo Alegre-se 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 Queridos Sabe o que Deus mais quer ver em você? Brincadeira Mas Os teus dentes O teu sorriso A tua alegria Deus quer que você caminhe pelas ruas feliz Sorrindo As pessoas olham para você e você está dando risada Você está curtindo Você está feliz Você está alegre Você é alegre Constantemente alegre Sempre alegre Sempre alegre Alegre-se Sempre no Senhor Outra vez eu digo Alegre-se Pastor Legal Que bom Mas isso não é fácil Porque Atravessamos situações Circunstâncias adversas E aí tem momentos que a gente fica triste E a gente fica batido A gente fica frustrado Pastor A vida não é fácil É fácil dizer Fique alegre Mas pastor Você não conhece Não sabe aquilo que eu estou atravessando Aquilo que eu estou passando A dificuldade que eu estou vivendo Pois é Pois é Mas a palavra de Deus Apesar daquilo que você está vivendo Diz Alegre-se Sempre Mas isso aí Pastor E aí a gente começa a ter um pouquinho de conflito De como é estar sempre alegre Como viver com esta alegria E aí nós precisamos entender que A alegria proposta por Deus O estar sempre alegre para Deus É uma alegria Que é fruto do Espírito E esse é o meu primeiro ponto A alegria É fruto do Espírito O texto da palavra de Deus De Gálatas 5 22 e 23 Diz o seguinte Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Domínio próprio Contra estas coisas Não há Lei Queridos Por que que a alegria Sempre Estar sempre alegre É um fruto do Espírito Porque o Espírito tem como base da alegria A palavra de Deus E não as circunstâncias A alegria proposta por Deus E a possibilidade de sempre estarmos alegres Porque Pense comigo Deus não iria pedir algo de mim e de você Deus não iria cobrar Exigir algo de mim e de você Que não fosse possível Concorda? Deus é Pai Ele não vai pedir algo de mim e de você Que nós não podemos fazer E mais Ele é que improvidencia A base A sustentação Da nossa alegria Que é no Espírito A nossa alma Ela Se alegra? Sim ou não? Sim Mas a nossa alma Ela precisa de circunstâncias favoráveis Para se alegrar Quando a conta bancária está no azul Quando estamos curtindo a vida Num momento de paz De férias Tranquilidade Quando estamos empregados Quando a saúde está em ordem Quando tudo vai bem Aí a nossa alma está alegre Aí você encontra alguém feliz Oh, você está feliz? Ah, eu estou feliz Por quê? Ah, porque hoje aconteceu isso, isso e aquilo Você está falando o quê? Das circunstâncias Mas já no outro dia Chuta a mesa com o dedinho do pé E aí já Ai, que dor Que dia ruim Hoje começou tudo errado Hoje eu estou E já não está alegre Porque a alegria dessa pessoa Não é uma alegria do espírito Mas é uma alegria da alma E a alma Ela não consegue Se manter sempre alegre Por quê? Porque a alma Ela precisa das circunstâncias Das circunstâncias favoráveis Para se alegrar E a alma Ela é tão dependente de circunstâncias Que daí ela não consegue entender a palavra Ela não consegue acompanhar a palavra Quando a gente vai para gabinete pastoral Conselhar as pessoas Normalmente as pessoas procuram o pastor Porque elas estão com algum problema E aí vem lá chorando Vem tristes Vem, né? Com seus problemas Aí elas não conseguem entender Por exemplo Um texto como esse De 1ª Tessalonicense 5,18 Que diz assim Em tudo deem graças Porque essa é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Tenham gratidão o tempo todo É uma outra característica É uma outra pegada Está relacionada com alegria Em tudo deem graça E daí essas pessoas muitas vezes Começam Pastor, mas como ser grato em todo tempo? Como ter gratidão em todo tempo? Pastor, eu perdi emprego Como eu vou ser grato por isso? Pastor, eu estou enfrentando Um diagnóstico médico Sintomas assim Como ser alegre Como ser grato nesse momento? E aí a alma não consegue entender Porque não é fruto da alma Mas no espírito O espírito pode estar sempre alegre Por quê? Porque mesmo que eu tenha perdido o emprego Eu sei que Deus tem algo melhor para mim E se de repente eu perdi o trabalho hoje Deus, o Senhor é tão bom Que amanhã vai surgir algo ainda melhor Do que eu estava fazendo E se eu estou enfrentando uma dificuldade Um sintoma, alguma coisa Na questão de saúde Eu sei que Jesus Cristo foi para aquela cruz Ele levou toda a enfermidade E Ele me deu a saúde divina E eu vou experimentar no meu físico A saúde perfeita O vigor perfeito Eu sei que eu sou o vencedor E aí eu posso mesmo diante de uma adversidade De uma circunstância ruim Estar alegre Porque a minha base é a palavra Por isso que a palavra de Deus diz Alegrem-se 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 Sempre Alegrem-se O tempo todo Constantemente Alegres Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Agora deixa eu propor Antes de entrar no segundo ponto Uma breve reflexão Você com você mesmo Eu sou alegre? Sempre? Eu sou sempre alegre? Ou o meu humor ele varia? Diante das circunstâncias? Eu tenho sempre alegria? Eu tenho sempre certeza? Eu tenho sempre a convicção? Eu sei Eu estou sempre consciente da palavra de Deus? E isso me dá convicção Certeza de vitória? Me enche de paz? Me enche de alegria? Isso é constante na minha vida? Ou as circunstâncias Elas afetam bastante O meu humor? De repente eu observo bastante Os problemas As necessidades As dificuldades Eu fico triste Eu fico frustrado Pense um pouquinho Você Diga pra você Você é pra você mesmo A minha ideia Nessa mensagem Nessa reflexão É que a gente saia deste lugar Num novo degrau Numa nova postura Numa nova atitude de vida Que vai fazer diferença Agora que você fez Essa reflexão Agora que você pensou Eu acho que vários Perceberam que Puxa As circunstâncias afetam bastante Se eu estou alegre ou triste Se eu estou feliz Ou se eu estou frustrado Provavelmente vários Se foram honestos Se foram honestos Consigo mesmo Devem ter percebido isso E aí o meu segundo ponto é Por que que é importante Ser sempre alegre? Mas por que que é tão importante Assim? Por que que Deus Ele é tão incisivo A palavra de Deus Ela até é repetitiva Em dizer que eu devo ser Sempre alegre? Que importância isso tem? É só legal? É só porque Puxa aí Eu estou feliz A vida é mais leve Será que é porque Eu sou mais zen? Ou existe um porquê Existe um benefício Real e profundo Em ser sempre alegre? E qual é então Este benefício? Por que? Mas por que é tão importante Ter um coração alegre? Este é o segundo ponto Por que? Mas por que é tão importante Ter um coração alegre? Olha o texto de provérbios Capítulo 17 Versículo 22 O texto diz assim O coração alegre É bom Remédio Mas o espírito abatido Faz secar os ossos Uau Uau Um coração alegre o que? É um bom Remédio O que que o texto está dizendo? Que um coração alegre Produz Saúde Mas A tristeza A frustração Ela Seca até mesmo Os ossos O espírito abatido Faz secar os ossos E eu fico pensando aqui No escritor Ele procurando as palavras Quando A Bíblia foi escrita Qualquer material Que é escrito A pessoa pensa O que que eu vou escrever Da melhor forma? Que exemplo eu vou usar Que possa expressar Da melhor forma Aquilo A informação Que eu quero compartilhar E aí Salomão Que foi quem escreveu provérbios Ele pensa Puxa As pessoas precisam entender Que a tristeza A frustração O abatimento O espírito abatido Ele Chega a adoecer E a gente hoje sabe disso Somatização A pessoa fica triste 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 Daqui a pouco começa No seu corpo A ter sintomas Que são efeitos Da tristeza E ele procura assim Qual que é o entendimento Que eu posso mostrar O quão profundo O quão pesado O quão relevante O quão ruim é O espírito abatido Ele pensa Eu vou colocar o seguinte O espírito abatido Faz secar Os ossos Dá a impressão Que aquilo mais íntimo Mais interno Mais profundo Que aflige o meu ser O meu osso Fica seco Pela tristeza Pelo abatimento Se eu bater Eu quebro Sem vida O coração alegre Gera saúde Mas o espírito abatido Ele faz secar Os ossos Ser tomado de tristeza Batimento Frustração Nos adoece Profundamente Tanto emocionalmente Como fisicamente Vamos aprender Em uma história bíblica A importância De manter A alegria Esta alegria Que é baseada Na palavra Vamos ler uma história Eu quero ver Se eu consigo mostrar Para vocês Através dessa história De uma forma didática Por que é importante Prestarmos atenção Nesse aspecto Nessa orientação De Deus De sermos sempre alegres Aliás, deixa eu colocar Uma observação aqui O texto Deus não disse Para estarmos Simplesmente alegres Mas A palavra de Deus Nos diz para Sermos alegres Ok? Ser Faz parte Faz parte Faz parte da nossa identidade Não é estar momentaneamente Mas é sermos alegres E essa história Acho que vai nos ajudar A perceber a importância De sermos Então Alegres Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 18 Versículo 31 Ao versículo 33 Jesus tem uma conversa Com os seus discípulos Já está chegando No fim dos seus dias Sobre a terra Aqui E Jesus chama os seus discípulos Para compartilhar com eles O que vai acontecer Nos próximos dias Chamando os doze Para um lado Jesus lhes disse Eis que subimos Para Jerusalém Onde se cumprirá Tudo o que está escrito Por meio dos profetas A respeito do Filho do homem Ou seja A meu respeito Ele será entregue Aos gentios Eu vou ser entregue Aos gentios Que vão zombar dele Insultá-lo Cuspir nele Depois de açoitá-lo Eles o matarão Mas Ao terceiro dia Ressuscitará Queridos Olha a conversa Que Jesus tem Com os seus discípulos Aqui Pessoal É o seguinte Nós vamos Para Jerusalém E chegou a hora De se cumprir Aquilo que tem sido Predito pelos profetas Que iria acontecer Com o Filho de Deus Com o Messias Comigo Nós vamos subir lá E eu vou ser preso Eu vou ser humilhado Eu vou ser castigado Eu vou ser açoitado Eu vou ser cuspido Eu vou ser judiado E eu vou ser assassinado É o seguinte É o seguinte Discípulos Nós vamos ter alguns dias Apertados pela frente Mas Mas Deixo já avisar vocês Tudo vai ficar bem Depois que me assassinarem Ao terceiro dia Eu vou ressuscitar Depois que tudo isso acontecer Depois desses dias difíceis Que a gente vai ter ali Fiquem em paz Fiquem tranquilos Fiquem alegres Porque em três dias A gente vai estar junto de novo Em três dias Eu vou ressuscitar O que que Jesus estava fazendo Jesus estava liberando Uma palavra Um fundamento Para que eles Permanecessem sempre Alegres Mesmo sabendo Que haveria alguns dias De aperto Alguns dias De dificuldade Alguns dias Fortes ali Né Não faça De angústia Mas Mesmo naquele tempo Jesus liberou então A palavra Mas fiquem bem Fiquem em paz Tenham uma boa expectativa Permaneçam alegres Porque em três dias Depois Que eu for morto Que eu for crucificado Eu vou Ressuscitar Ok? Ok Agora Jesus então Explica essas coisas Para os seus discípulos E acontece exatamente Aquilo que Ele falou Tudo aconteceu Daquela forma Jesus foi zombado Jesus foi insultado Jesus foi cuspido Jesus foi açoitado E Jesus foi crucificado Se os discípulos Eles Lembrassem daquilo Que Jesus tinha dito Há pouco tempo Há poucos dias Eles iam perceber A sequência dos fatos Jesus foi cuspido Jesus foi açoitado Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado Jesus morreu O que nós temos que fazer agora? Esperar três dias Porque ele disse Que ele vai ressuscitar Isso é o que eles Deveriam ter feito Mas foi isso que aconteceu? Foi isso que eles fizeram? Eles tinham então A palavra Para que eles Permanecessem Alegres Mesmo em meio A circunstâncias Adversas Agora Veja o que aconteceu Com esses dois discípulos De Jesus Três dias Depois Que ele foi Crucificado Lucas 24 Versículo A partir do versículo 13 Diz assim Naquele mesmo dia Dois discípulos Estavam indo Para uma aldeia Chamada Emaús Que fica A uns dez Quilômetros De Jerusalém E eles iam conversando A respeito de tudo Que tinha acontecido O que tudo Que tinha acontecido? Jesus tinha sido Cuspido Jesus tinha sido Açoitado Jesus tinha sido Humilhado Jesus tinha sido Crucificado Jesus tinha sido Sepultado Sobre isso Que eles estavam Conversando Versículo 15 Diz assim Enquanto conversavam E discutiam O próprio Jesus Se aproximou E ia com eles Porém Os olhos deles Estavam como que Impedidos De o reconhecer Por quê? Porque eles estavam Tristes Porque eles estavam Tristes Eles não conseguiram Perceber Que Jesus Estava com eles Porque eles estavam Tristes Porque eles não Permaneceram Alegres Eles deixaram Que as circunstâncias Que eles viveram Aqueles dias Que foram difíceis Mas eles permitiram Que a alma deles Assumisse o governo Do humor Do sentimento deles E agora Eles se Entristeceram E essa tristeza Os impediu De perceber Que Jesus Estava caminhando Do lado Deles Versículo 17 Então Jesus Lhes perguntou O que é que Vocês estão discutindo Pelo caminho? E eles pararam Entristecidos Um porém Chamado Cléopas Respondeu Será que você É o único Que esteve Em Jerusalém E não sabe O que aconteceu Lá nesses últimos Dias? Jesus Lhes perguntou Do que se trata? Jesus É Do que vocês estão falando? Do que se trata? E eles Explicaram Aquilo que aconteceu Com Jesus Do Nazareno Que era Profeta Alguns dias Antes Eles tinham certeza Que Jesus Era o Messias O ungido O filho de Deus Mas agora Porque passaram Por situações Difíceis Já não consideravam Mais que Jesus Fosse o Messias Agora Ele era um Profeta Poderoso em obras E em palavras Diante de Deus E do povo E como os principais Sacerdotes E as nossas Autoridades O entregaram Para ser Condenado A morte E o Crucificar E já estamos No Terceiro Dia E já estamos No Terceiro dia Mas Alguém não falou Que ia acontecer Alguma coisa No terceiro dia? Estamos no Terceiro dia Desde que aquelas Coisas Aconteceram Tudo tinha Acontecido Exatamente Como Jesus Disse Depois de Três dias Jesus Ressuscitaria Agora era o Terceiro dia E eles foram Tomados pela Tristeza E agora A tristeza Os fazia Os impedia De perceber Que Jesus Estava com eles E que tudo aquilo Que Jesus Tinha dito Aconteceu Assim como Muitas vezes Eu e você Nós Somos Tomados Pela tristeza De alguma Situação Adversa E não percebemos Que Jesus Está conosco E a vitória Já nos foi dada E ela está disponível Mas a tristeza Mas a tristeza Nos impede De perceber Isso Queridos E a história Vai piorando Olha o que Eles continuam Dizendo É verdade Também que Algumas mulheres Do nosso grupo Nos surpreenderam Indo de madrugada Ao túmulo E não achando O corpo de Jesus Voltaram dizendo Que tinham Tido uma visão Uma visão de anjos Os quais Afirmaram Os anjos Afirmaram Os anjos disseram Jesus não está morto Ele vive Aleluia Hoje a gente Mas eles lá Ouviram isso E aí Eles continuam De fato Alguns dos nossos Foram ao túmulo E verificaram A exatidão Do que as mulheres Disseram Mas não ouviram Acho que Essa hora Jesus pega Uau Olha a resposta De Jesus Para eles Olha o que Jesus Diz Para eles Versículo 25 Então Ele lhes disse Como vocês São insensatos E demoram Para crer Em tudo Que os profetas Disseram Não é verdade Que o Cristo Tinha que Sofrer E entrar Na sua glória E começando E começando E partiu O pão Deu a eles Agora Deu a eles E disseram Diziam De fato O Senhor O Senhor O Senhor A frustração A frustração Ele está com você Queridos, eu quero concluir Colocando aqui um pensamento Eu aprendi uma vez Numa reunião de grupo familiar Uma pessoa do grupo compartilhou esse pensamento E eu assumi pra mim Aqueles que me conhecem há mais tempo Já me ouviram a respeito desse Pensamento, desse princípio de vida E eu quero compartilhar com você Porque tem relação com aquilo que a gente conversou Existem dois tipos de pessoa Tem pessoas que tem olho de mosca E tem pessoas que tem olho de abelha Ah é? É Ou as pessoas tem olho de mosca Ou tem olho de abelha Como assim pastor? Explica, não sei o que você quer dizer Imagine um cenário Existe uma mosca e uma abelha Ambas estão Voando, sobrevoando Um pasto Um pasto verdinho, uma grama verdinha Cercadinho branco em volta Pasto bonito Árvores No meio daquela grama Daquela relva Daquele pasto Flores Flores coloridas Vaquinhas Se alimentando Comendo daquele pasto Felizes E felizes E felizes as vaquinhas Deixando pra trás O resultado O processo da sua digestão Deixando pra trás Estrume Pra ser bem claro E está voando Estão voando Sobrevoando Esse espaço Esse cenário O mesmo cenário Uma abelha e uma mosca Que resolvem pousar A abelha Ela vai pousar aonde? Na flor Na florzinha A flor colorida A flor bonita A flor doce A flor agradável A flor, o mel E a abelha Pousa ali E a mosca Vai pousar aonde? Se a abelha Pousa no mel A mosca Pousa No esprume No podre No mal cheiroso No desagradável Pastor, o que você está querendo dizer? É engraçado A gente dá risada e tal Queridos Existem dois tipos de pessoas Aquelas que decidem olhar O belo E aquelas que decidem Focar No podre As pessoas que Vêm e contemplam E são gratas Por tudo aquilo que Deus tem feito E pela sua palavra E as pessoas que focam Nos problemas Das circunstâncias A palavra de Deus diz Sejam sempre Alegres Olhem sempre para a Palavra Esse fundamento Te permite viver sempre Alegre Não seja Atraído Influenciado Chamado Pelas circunstâncias Não olhe Não foque Essas coisas Foque A palavra Sabe por quê? Porque a verdade É a palavra E não a circunstância Se você Vive Um momento Adverso Saiba que Isso não é Definitivo Na sua vida Não é a verdade Na sua vida A verdade É a palavra A sua palavra A sua palavra Diz Que o mal Não te toca A palavra De Deus Diz A teu respeito Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você Não será atingido A palavra De Deus Diz Para você Que você Que ele estará com você Todos os dias Da sua vida A palavra De Deus Diz Que a vida Abundante Já é sua A palavra De Deus Diz Que você Pisará Serpentes E escorpiões E eles Não te causarão Dano A palavra De Deus Diz Que os inimigos Os seus inimigos Estão por estrado Dos seus pés A palavra De Deus Diz Que mal algum Te atingirá Que praga Nenhuma Chegará A sua tenda A palavra De Deus Diz Que tudo Aquilo Que você Precisa Para a sua vida Já foi lidado Por meio De Cristo Jesus A palavra De Deus Diz Que Jesus Sendo rico Se fez pobre Pra fazer De você rico A palavra De Deus Diz Que você É mais Do que Vencedor A palavra De Deus Diz Que a sua Boa mão Está sobre você A palavra De Deus Diz Que Deus É seu Pai E ele Cuida de você A palavra De Deus Nos dá motivo Nos dá razão De sermos Sempre Alegres Você recebe Essa palavra No seu coração Gostaria de convidar você A ficar de pé Por gentileza Pai Celestial Muito obrigado Senhor Por essa noite Obrigado pelo privilégio Que nós temos De ter A sua palavra E a sua palavra Ela nos garante Jesus nos disse Eu vim Para que vocês Tenham vida E vida Em abundância A sua palavra Diz que a sua vontade A nosso respeito É boa Perfeita E agradável Por isso Senhor Nós somos Gratos Nós somos Alegres E nós decidimos Hoje Não nos deixar Governar Pelas circunstâncias Pela alma Não deixar A tristeza Se apoderar De nós Nós decidimos Permanecer Alegres Do Senhor Porque sabemos Que o Senhor Nos fez Mais do que Vencedores Aleluia 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 Que a sua vida Que a sua semana Que o restante Desse ano Que os próximos anos Você possa lembrar Sempre Deus diz a você Eu quero Que você Seja Alegre Você Existe Para viver Uma vida Alegre Eu fiz De tudo Meu filho Minha filha Para você Ser Alegre Alegrem-se Sempre Aleluia 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 Amor Venceu Com Venceu Fui salvo Pelo Próximo Deus Ele Amado Sou Inverto Sou